Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é isso do Canecana do Chapado e vocês estão aqui para mais um Lixo ao Luxo. E é isso aí, bora lá! Estamos aqui na segunda divisão já, segunda divisão. É isso aí, a segunda que tem uma ótima visão, entendeu? Não teve graça, não teve não. Estamos aqui com três partidas e três vitórias, sensacional. Era para a gente ter quatro vitórias, mas o FIFA, né, o cara quitou e o FIFA não dá vitória quando o cara quita. Mas é isso aí, deixa pra lá, vamos tentar ganhar mais aqui, a gente está muito bem na segunda divisão. E cara, hoje a gente tem dois jogadores novos aqui, um de cada time, um de cada elenco. E o primeiro, assim, é meio controverso. Mas eu acho que vale a pena a gente testar só para dar risada. Vou tirar aqui o Iovetit, que está jogando bem, o Iovetit, acho que fez dois gols e uma assistência, é isso aí. Eu não vou vender ele, só vou tirar ele, vou deixar ele aqui no banquinho, bonitinho. Vamos lá, Iovetit, vai lá para o banquinho, senta aí, bonitinho. Porque o jogador que vai vir agora, o jogador que vai vir agora, é ninguém mais, ninguém menos do que ele. É, 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 é isso mesmo, é o Gabigol. A cartinha dele foi adicionada ao FIFA, eu acho que nada melhor que a gente testar, né? Tem a carta... Mas ele tem ali dedicação alta e alta perna canhota, é, vamos ver. Vamos ver se ele é bom, paguei só 900 coisas também, não é porra nenhuma. Quero só para testar mesmo, vamos ver. Aí a gente tem o Gabriel Jesus no time que está mitando, a gente tem o Gabigol aqui. Será que o Gabigol vai sair tão bem quanto o Gabriel Jesus? Não sei, vamos ver, vamos para a primeira partida aqui desse vídeo e vamos ver se o Gabigol vai bem. Vamos ver aí o adversário do Gabigol, eu achei que ia ser muito forte, mas depois que eu vi que não. É o Pulisic em forma, é o Kimmich mais ou menos, e é o Rude também que todo mundo ganhou. Então, é, um time legal, tem o Royce ali, mas é meio a boca. Por que que tu falha isso, cara? Mas bora lá, né? Segunda divisão, a galera joga bem, vamos ver aí se a gente está com o Gabigol também no ataque. Então, vamos ver se o cara é bom ou não, bora lá. É, não era ali, mas opa, vamos que deu certo, vamos que deu certo. Na engolando o cara cagou, e olha lá, bola 1 aqui para o Rancic, por que que ele ficou confuso? Coisa de louco. Vamos lá, agora é o meu adversário que ficou confuso. Boa bola aqui no Pianic, do Eder, para ele, Gabigol. Vamos lá, boa bola, que dira, mas olha a cagada. Tem que cuidar, o Dembélé é bom aqui, ele vai tentar voltar no meio. É o Naeng, gola, e a bola voou, voou. O quê? Desviou em quem? Devira! Vamos lá, Gabigol. O primeiro toque dele na bola foi um bom passe. Esse é o toque. Olha o Parolo. Bolão aqui para o Pianic. Bolão ali para o Eder. Não, era de volta, não parou no, quer dizer, no Pianic. E agora, nossa senhora, ai, me cagou tudo. E o adversário pausou. Sem marcar que ele não quitte, porque senão eu vou ficar puto de novo, porque, né, acho que não, acho que ele vai substituir, ou ele vai, sei lá, descascar uma banana. Vamos lá, vamos lá, boa bola aqui. Vai, Eder, passa correndo. Passa correndo. Então vamos, Rancic. Então vamos com o Rancic. Deu uma pedalada, deu uma tirada, driblou um. Vem, vem alguém no meio. Gabriel, Gabigol, Gabigol. Lá em cima que tira. Puta merda, fechou bem ali a zaga. Vamos lá. Viu bem, Eder. Que bolão, que bolão. Olha o Gabigol passando sozinho, Zé Moro. Zé Moro, Zé Moro, Gabigol. E olha o goleiro dele fazendo cagada, hein. Olha o goleiro dele fazendo cagada, Eder. Boa bola aqui pro Gabigol. Vai, Gabigol. Vai, Gabigol. Ganhou na força. Puta merda, cara. Quem deu que ele toca, ele não foi o zagueiro dele, não. Foi o Gabigol, cara. Foi bem, foi bem. Aí tá valendo. Jogo podre pra inferno aqui nesse primeiro tempo. A gente não tá conseguindo atacar direito. O time dele tá bem retrancado. Mas pelo menos ele também não tá conseguindo atacar direito, né. Então vamos tentar melhorar o nosso ataque aí pro segundo tempo. Vamos lá. O Gabigol até agora foi bem, cara. Agora jogaram isso que ele foi, ele foi bem. Cara, se prepara. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Ulei. Ulei. Olha o Gabigol. Olha o Gabigol. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vocês viram isso? Nossa senhora. Gabigol, velho. É, acho que o cara é bom, hein. Vai vir meu adversário. Vai vir com o Florenzi. Sabia que ele ia fazer isso. O Alexando fechando. Tem que cuidar. Olha o puta... Não. Se boa, Randa Novich. Ou ele vai cruzar na área? Ele vai cruzar na área dessa vez, galera. Cruzou fora da área. Cruzou. É o Pulisic. Foi nada? É falta. Falta fora da área. Ufa. Vamos lá. Vamos embaixo da barreira aqui. Embaixo da barreira não. Embaixo da trave. É o Royce. Royce bate bem. Falta, né. Vamos lá. Boa barreira. Não, 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 não. 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 Que merda, cara. A bola foi em cima ainda do Randa Novich. Mas não deu. Tava muito perto. Muito forte o chute. Puta, mano. Que cagada esse meu adversário. Que passe. Vamos, Pjanic. Toca a bola. Tocou a bola bem aqui. Parou-lo. Lá em cima. Rancic. Veio com ela. Vai bater colocado. E o Butch não pegou. Vambora. Vambora, Rancic. Vambora, Rancic. Olha lá. Boa, Rancic. Ganha na força. Vamos. Mais uma passadinha na força. Mais uma passadinha na força. E o Smalling fechou bem. Mas a bola ainda é nossa. Vamos lá. Que dira. Pjanic. Tá aqui com ela. Ó o Pjanic. Ó o Pjanic. Bateu fraco o Pjanic. Dá uma porrada, meu. Mano, eu vou aproveitar que ele pausou. E eu vou fazer uma loucura aqui. Eu vou mudar o nosso esquema. Eu vou botar o nosso time pro ataque. Vou mandar uma 4-3-3-4 aqui. E o que eu vou fazer é o seguinte. Éder numa ponta. Gabigol na outra. E o Rancic de centroavante. É isso aí. Parou o Likedira aqui atrás. Pjanic no meio. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Vamos tentar a vitória. Vamos lá, Éder. Vamos lá, Éder. Vamos lá. Veio bem aqui do Florenzi. Deu uma pedalada. Belo drible. Vamos lá. Toca por dentro. Boa bola aqui pro Alexandro. Alexandro, que tirada. Vamos, Alexandro. Não acredito. Não acredito que errou. Vamos lá, vamos lá. Ó o Éder. Toca e corre, Éder. O Éder corre bem. Que bolão do Pjanic. Vamos lá, Éder. Vamos lá, Éder. Sem parar. Eu fiz. Eu usei o botão pra ele adiantar. Sabe quando você clica pro cara dar uma adiantada na bola? Ele parou. Ele parou. Ele parou. Vamos. E acabou. E eu perdi. Pesci. Merda, merda. Mas tá aí, tá aí. Time boss, mano. O cara, é. Foi aquele golzinho. Golzinho do cu. Golzinho. Golzinho do cozinho. É, mas tá valendo, tá valendo. O cara atacou mais. Deu mais finalização. Mas é foda. É foda. É foda. É foda, mano. É foda. Mas beleza, mas beleza. Vamos dar uma acalmada. Vamos dar uma segurada aqui nos, né, nos ânimos. E vamos aqui tentar, pessoal, tentar jogar com o time que a gente tem jogado melhor. O time da Premier League tem sido um mito aqui. E a gente comprou um mitaço pra posição aqui. E vendemos o Fernandinho, vocês já perceberam. E quem vai entrar no lugar do Fernandinho é ninguém menos, ninguém mais. Do que o Kanté. É óbvio, vocês já sabiam. Eu não precisava falar. É o Kanté 81, porque o outro tá muito caro. 5.400 coisas eu paguei nele. Ele é foda. Eu já conheço. Vocês já viram falando milhões de vezes aqui sobre o Kanté. E é isso aí. Vamos lá. Vamos pra próxima partida. Vamos ver se eu consigo a vitória. Se eu consigo sair dessa frustração. Bora lá. Bora enfrentar o cara que tem um time maço aí da Bundesliga. Robin, Lewandowski, Keital 86, Brooks 84 e o Neuer. Vai ser difícil. Mas bora lá. Bora lá. Esse time tá voando. E agora a gente tem o Kanté, velho. Só que a gente tem o Kanté, a gente jogava bem. Mas o Kanté, mano. O Kanté, mano. Vamos lá, Martial. Quem enfiar de bola pro Kanté? Kanté pro Jesus. Jesus pra Kanté. Vamos Kanté na forcinha. O Jesus. Já tirou o primeiro. Vamos lá, na veloz. Janté demais. Vamos lá. Vamos lá. Cuidou. Ele tá vindo aqui com o Keital. Boa. Smolin ainda vai recuperar, hein. E ainda vai recuperar. Esse é o Smolin. Deu errado. Pelo passe. E o passe de volta. Kanté. Kanté pra fechar. Isso aí, Kanté. E tá aí. Mais um jogo que a gente não consegue atacar, velho. Dessa vez o meu adversário conseguiu dar duas finalizações. Duas certas. Mas também não foram nenhuma muito perigosa, assim, não. Mas tá lá. A gente tá com mais posse de bola. Só que tá faltando ataque, velho. Que isso? Vamos embora, time. Vamos embora, time. Olha o Lalana. Olha o Lalana na cagada. Vamos lá, Lana. Soltou a bola. Bola aqui pro Mané. Vamos lá, Mané. Vamos lá, Mané. Vamos lá, Mané. Ai, morreu. Ai, morreu. Que quando domina a bola nesse jogo, os caras perdem a inteligência futebolística. Vai. Lá. Pro Kanté. Vamos, Kanté. Vamos, Kanté. Vamos, Kanté. É só tira do Neuer. Puta merda. Pena que foi pra perna esquerda do Kanté. Pena que foi pra perna esquerda do Kanté. Vamos, Gabriel Jesus. Que tirada. Vamos, Gabriel Jesus. Tentou bater com a esquerda. Vamos, Mané. Então bate também, Mané. Pegou o Neuer. É festa na favela. Todo dia tem uma merda. Ah, e daí o juiz acaba no contra-ataque. Empate zero a zero. O que aconteceu com os nossos ataques nesse vídeo de hoje, cara? Olha só, velho. Olha que merda que foi, cara. A gente... Meu Deus. Olha o jogo patético que teve. Os dois jogos, cara. Ninguém atacou direito em nenhum dos dois jogos, velho. Jesus amado, cara. Foi uma bosta. Mas é isso aí, pessoal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. As duas contratações... Mas eu achei que jogaram bem, cara. O Kanté jogou bem. Perdeu aquele gol. Mas ele não é canhoto. E na cara do Neuer também. Não é qualquer coisa. Aí, né? Dava pra fazer. Mas tá tudo bem. E o Gabigol, as bolas que ele conseguiu chegar, jogou bem, cara. Fez aquela puta jogada. Quase saiu um golaço. Mas vocês viram. Não ia entrar o nosso gol. Tem dia que é assim no FIFA. A gente jogou muito bem na defesa. O gol que a gente tomou foi uma besteira completamente tosca. Ali que aconteceu. Mas fazer o quê? Fazer o quê? Tem dia que não rola. E esse foi o dia. Nosso ataque não tava. A gente chegava. Mas ou errava o chute. Ou fazia cagada. Ou chutava fraco. Tava difícil. Tava difícil. Os adversários também defendiam muito bem, né? Vamos dar aqui mérito pra eles também. Pra defesa deles que era muito boa. Mas é isso aí. As contratações foram boas. Eu acho que tá legal. E, né... Está meio mal, né? Não me diga. Mas é isso aí. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos tentar no próximo episódio conseguir duas vitórias. Pra gente continuar bem aqui na segunda divisão. Mas é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra me ajudar na divulgação. Se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal aí também. Para não perder os próximos vídeos aqui que eu farei. E é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais!